Olá, no vídeo anterior nós adicionamos imagens e textos, trabalhamos com as nossas barrinhas a barra de ferramentas do H5P no Crest Presentation, a barra de ferramentas para imagens e a barra de ferramentas também para as páginas em si. Agora, trabalharei mais um pouco sobre inserção de atividades dentro do nosso recurso para que a gente possa ter uma interação um pouco maior com os alunos. Mas lembrando, essas atividades e recursos internacionais não são indicados para modelos avaliativos, uma vez que temos essa dificuldade em computar as notas dentro do H5P, mas serve basicamente para nós revisarmos conteúdos com os alunos. Então nós temos aqui nossas três páginas já criadas e o que faremos agora é inserir algumas atividades dentro do nosso conteúdo. Então eu vou aproveitar o nosso fundo de tela, que já foi criado anteriormente, e vou clonar novamente aqui. E vou excluir esse recurso de texto clicando aqui no botão Delete, mas se vocês preferirem, vocês podem clicar no recurso e ir aqui na lixeirinha, Remover. Ele vai perguntar se você quer realmente que esse recurso seja deletado e você aperta OK, já que você deseja. Dentro dos recursos que nós temos aqui, vemos que nós temos o preencher espaços em branco, escolher uma única alternativa ou múltipla escolha, questões de verdadeiro ou falso, de arrastar para o local correto, entre outros. Basicamente, as atividades são do tipo múltipla escolha. Então, aqui eu vou escolher esse recurso a primeira vez. Então, posteriormente eu vou inserir mais recursos. Então aqui a questão é basicamente em qual... Colocar aqui mais ou menos um orinho em Y, só para a gente ter basicamente a possibilidade de ter uma questão. E nós temos aqui as opções disponíveis, né? O que seriam essas opções? Seriam as nossas alternativas. Então, nós temos aqui o lori Y... E eu vou marcar como a alternativa correta. 2 lori Y também. Essa vai ser incorreta. Então, nós temos aqui duas alternativas, mas a gente pode adicionar uma opção. Então, nós teremos aqui, no máximo, até... Essa aqui já foi arrumada, né? Nós temos agora a possibilidade de inserir várias opções. Então, nós temos aqui essas opções. Então, vamos colocar aqui como sendo essas alternativas. Como é múltipla escolha, a gente pode selecionar mais de um item, né? Como sendo correto. Então, eu vou colocar aqui como 32. Também temos a possibilidade de colocar dicas e feedbacks. Então, se o usuário marcar essa alternativa, o que é que vai ser mostrado a ele, né? Quando ele responder. Como ele acertou, a gente vai colocar aqui parabéns. Se ela não for selecionada, o que não é indicado, né? Mas isso vocês que decidem, né? Vocês como professores. A gente pode colocar essa seria a resposta correta. Mas isso aqui, novamente, depende da metodologia empregada por parte de vocês. Aquelas questões que são incorretas, a gente pode dizer que se a pessoa marcar, a gente pode dar o feedback de incorreta. E assim sucessivamente. Então, nesse modelo aí, a gente basicamente trabalha com aquilo que temos, né? Então, como terminamos aqui, a gente vai fazer aquele famoso DOM, né? No caso. Veja que o recurso já foi criado. Mas é importante também que nós ajustemos o conteúdo dentro da tela, né? Então, nós temos essas opções. Veja que por ser múltipla escolha, ou seja, mais de uma opção, o símbolo aqui vai ser um quadradinho. Certo? Mas nós podemos também trabalhar com uma única alternativa. Então, vou clonar aqui. Vou escolher, esse aqui foi feito. E vou escolher aqui o single choice. Então, vamos ver quem está dando essa mini aula. Então, a alternativa, a primeira é sempre a correta, tá? Então, vocês já vão colocar a alternativa correta aqui. E aqui vamos adicionar as alternativas que são, no caso, as incorretas. Então, vou colocar aqui, parte do corpo do SEAD. Então, a gente pode também adicionar duas questões de uma escolha apenas. Aqui nós vamos focar em apenas uma. Então, nós vamos remover essa alternativa aqui. Então, DOM de novo. E, mais uma vez, a gente ajusta o nosso recurso na tela. Veja que, neste caso aqui, não existe o botão de verificar a resposta. Por quê? Porque é só uma alternativa. Então, a pessoa vai clicar e o recurso já vai entender, então, que ele está respondendo aquele item. Vamos clicar aqui também, para a gente ter as configurações comportamentais. Então, nós podemos habilitar efeitos sonoros ou tentar novamente e também mostrar a solução assim que ele responder. Então, se isso for do agrado de vocês, vocês podem, então, no caso, habilitar ou desabilitar nesses quadradinhos. Também, agora, vou adicionar uma questão do tipo verdadeiro ou falso. Então, vou colocar aqui o status da semana. Aqui é uma afirmação. E a gente sabe que ela é verdadeira. Então, vamos colocar aqui como true. Então, façamos o DOM. E temos aqui a questão de verdadeiro ou falso. Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, está em inglês. E isso não é interessante. Então, o que nós temos aqui de recursos do H5P? Então, nós vamos aqui descer um pouco mais a página. E veremos aqui que temos a sobreposição de textos e traduções. No caso, nós temos aqui a questão de verdadeiro ou falso. E aqui nós iremos inserir a tradução. Então, verdadeiro ou falso é que você conquistou. Então, aqui basicamente o professor vai trabalhar na tradução desses textos. Então, o que é indicado, no caso. Então, façamos isso, né? Para que evitemos aí problemas com os alunos que não tiveram e não tem expertise, no caso, na língua estrangeira, né? Nós vemos aqui que o single choice set, ele já está traduzido por parte do H5P. O múltiplo escolha também. É interessante também vermos que o H5P, assim que ele detecta que há atividade na página, ele marca o slide com essas bolinhas. Então, para os alunos, assim que eles verem essa bolinha, eles saberão que estão com atividades a serem feitas. Então, seria essa a nossa inserção de recursos de revisão aqui dentro do nosso conteúdo. Então, vamos lá. 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 Então, vamos lá.